O Reino dos Céus chegou pra você. Receba uma mensagem diária no seu celular ou Smart TV para abençoar a sua casa. É a mensagem revelada do Reino dos Céus, direto pra você. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. É simples. Basta digitar Igreja Reino dos Céus, acessar o canal, clicar em inscrever-se, ativar as notificações e pronto. Uma playlist completa para a sua família, com testemunhos, reflexões, louvores, historinhas infantis e a oração da madrugada, às três horas da manhã. Inscreva-se no canal da Igreja Reino dos Céus. Uma obra forte. Milagres. 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 Ana Paula, curada de epilepsia após 28 anos. Lucira, curada de dois tumores. Alexandra, realizou o sonho de ser mãe. Mara Lúcia, filha sofria com vida profissional amarrada. Reino dos Céus. Reino dos Céus. Uma igreja forte. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Paz e luz para você. Paz e luz para a sua casa. Paz e luz para a sua família. Bezalel para você. Bezalel. Bezalel quer dizer a sombra do Todo-Poderoso. E Ele é Todo-Poderoso. E para Ele nada é impossível. O que é impossível para você? Preste atenção aqui. Olha, você que está chegando agora. Ligou a sua televisão. Está nos assistindo a primeira vez. Você que já nos assiste há mais tempo. O que é impossível para você, a sua causa impossível, é possível para Deus. Deus pode e Ele faz. O que você precisa fazer é a sua parte. É você crer. É você agir a sua fé. Partir para cima. Que Ele tem todo o poder. Você vai na fé e Ele tem todo o poder. A multidão se prepara. Dia 2 de novembro está chegando. E agora, dia 2 de novembro, nesta quinta-feira. Quinta-feira, feriado nacional. Aí fora é dia dos mortos, finados. Para nós, não. Para nós é celebração da vida. É pacto de proteção do Arcanjo Miguel no Monte de Manaim. Olha essa multidão aqui. Está vendo? Isso aqui é no Monte de Manaim. É a multidão que toma conta lá do monumento da espada. O altar de Jeová Ticebaô, que é o Deus dos exércitos. E que ordena o Arcanjo Miguel para guerrear em favor de todos aqueles que têm o nome no livro. Mostra aí, lá no Monte de Manaim, o livro. O livro da proteção que fica atrás da espada. Está vendo aí? Esse livro vai ser retirado agora com os nomes de todos aqueles que fizeram no ano passado o pacto. Renovaram e colocaram o nome no livro da proteção. E o novo livro deste ano para 2024. Reta final de 2023 para 2024. O novo livro com os nomes de todos que renovaram o pacto. Receberam a coraça da justiça. Aqui é a coraça. A coraça do Todo-Poderoso. Da justiça de Jeová Ticebaô. Então todos que receberam a coraça estão recebendo. Muita gente indo para o santuário. Hoje então, dá mais agora a reta final para dia 2 de novembro. A quantidade de pessoas que estão correndo para conseguir uma vaga. Para estar dia 2 de novembro no Monte de Manaim celebrando a vida. Ninguém quer ficar de fora. Ninguém. O povo está entendendo que o sofrimento só entra. Inveja, feitiço, bruxaria, magia negra. Todo tipo de trabalhos da esquerda que são mandados para a vida de uma pessoa. Só entra se não tiver a proteção. Porque se tem a proteção do Arcanjo Miguel, nada atinge, nada entra. E ninguém consegue te derrubar. Dia 2 de novembro, o novo livro vai ser colocado. Meu nome vai estar lá e eu profetizo o seu também, viu? O seu nome no livro da proteção, para o pacto forte de proteção com o Arcanjo Miguel para 2024. Ainda dá tempo de você entrar na caravana da fé para estar conosco no Monte de Manaim. Atenção para os nossos telefones. As pastoras da igreja espiritual, tanto em São Paulo como em Belo Horizonte, estão de plantão para te atender. E atenção para os telefones. Trinta e um, nove, oito, três, sete, nove, quatro, cinco, um, sete, oito, três, dois, sete, quatro, oito, dois, sete, um, três, dois, sete, quatro, onze, nove, meia, um, nove, quatro, meia, dois, quatro, três. Está aí os telefones da nossa igreja espiritual, onde as pastoras estão de plantão para te atender e te incluir na caravana da fé para estar dia 2 de novembro do Monte de Manaim. Agora coloca o pé no caminho, vá ao santuário. Fale com o profeta, com uma profetisa desta obra. Para você conseguir um lugar para estar conosco, celebrando a vida, você precisa celebrar a vida. Sabe por que você precisa celebrar a vida? Porque Jesus é o caminho, a verdade é a vida e Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Tudo que os teus inimigos querem é te arrastar para o cemitério dia 2 de novembro. Por isso que você precisa da proteção forte do Arcanjo Miguel. Está chegando o grande dia, a celebração da vida, pacto forte de proteção com o Arcanjo Miguel no Monte Manaim. O Monte Manaim é o lugar dos grandes milagres de Deus. Daqui a pouco eu volto, daqui a pouco os testemunhos, daqui a pouco tem uma palavra forte com o nosso apóstolo Adelino de Carvalho. Tem os louvores revelados de batalha espiritual, que só a nossa apóstola, só o canta. E os cantores do Monte Manaim, daqui a pouco também tem a participação dos nossos bispos e bispas dessa obra forte da revelação espiritual. Eu sou o bispo Rodrigo Carvalho Maria e este é o programa mais forte da TV brasileira. Milagres na TV. Milagres, milagres, milagres. Levino Teixeira, curado de dor de cabeça crônica. Cleusa Marina, curada de depressão. Elizabeth Moreira, largou a cadeira de rodas depois de 17 anos. Ilma Reis, curada de dois caroços no estômago. Reino dos Céus. Reino dos Céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. 2 de novembro. Finados. Finados para os outros. Anjos para nós é celebração da vida. Pacto de proteção com a espada do arcanjo Miguel. Monte Manaim. O lugar dos grandes milagres de Deus. Me perguntaram o que é o pacto com os anjos de Deus. O pacto de proteção. Eu então expliquei dentro da Bíblia. No livro de Daniel. Capítulo 12. Versículo 1. O título é o tempo do fim. Que neste tempo Deus levantaria Miguel. O grande príncipe. Para proteger e guardar os filhos de Deus. Quando houve a primeira batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, a antiga serpente e o diabo. E os venceu. Miguel precipitou, jogou o diabo, Satanás, Lúcifer na terra. Eles não estão no inferno. Eles estão na terra. Os bichos. Os demônios. Estão na terra. O reino das trevas domina a terra. Por isso que o mundo jaz numa liga. Mas Deus ordenou a Miguel, príncipe dos anjos de Deus. A vir para a terra para defender os filhos de Deus. E muitas pessoas vivem como aquela pessoa que tem um carro e anda a pé. Tem um carro e anda a pé. Tem sapato e anda descalço. Tem os anjos de Deus, mas não sabem tratar os anjos de Deus. Não sabem a importância do pacto com os anjos. Eles não vão proteger você na marra, não. Eles não vão invadir sua vida, não. Eles não vão guardar você na marra, não. Como Jesus também. Ele não entra na vida da pessoa na marra, não. Ele disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Se arei com ele, ele comigo. Mas se não abrir a porta, ele não entra. A salvação é de graça. A salvação é só Jesus que salva. Miguel não salva, não. Miguel mata nossos inimigos. Miguel não salva, não. Não perdoa, não. Miguel é justiceiro. E você precisa de ter com você o pacto com o arcanjo Miguel. A palavra arcanjo significa príncipe, comando dos anjos de Deus. Dia 2 de novembro no Monte Manaim. Quem nunca foi, vai sentir a diferença na vida. E vai sair de lá envolvido por um grande poder, uma grande experiência. E quem já foi no Monte Manaim, já sabe a maravilha aqui. Pacto forte com o arcanjo Miguel. Pacto é uma aliança forte que não se arrebenta. Pacto é uma aliança forte que não se arrebenta. Dia 2 de novembro, o Monte Manaim vai ser abalado pelo poder da oração do profeta de Deus. Apóstolo Davi Adelino de Carvalho. O homem de Deus que profetizou o fim da praga no Brasil vai profetizar a queda de seus inimigos. Caravanas estão sendo organizadas em todo o Brasil para este grande dia. Trabalho poderoso do arcanjo Miguel, no Monte Manaim. Vida comigo, arcanjo Miguel, que me defende dos meus inimigos. Milagres, 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 milagres. José Maria, neto liberto da prisão carcerária após três anos. Josélia, filho liberto da bebida alcoólica. Valdeci Augusto, curado de enfermidade na cabeça após nove meses. Maria do Carmo, liberta de perseguição espiritual. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Muito bem, para você que está chegando agora, é o programa Milagres na TV, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das nove da noite até as dez horas da noite. Mas você acompanha toda a nossa programação no YouTube da Igreja Reino dos Céus, 24 horas por dia. Acesse lá e seja membro da Igreja Reino dos Céus. E nas minhas redes sociais, Bispo Rodrigo de Carvalho, à meia-noite tem a prece poderosa da meia-noite, nosso momento de fé e oração. Então, no meu perfil aí do Instagram, Bispo Rodrigo de Carvalho, minha página no Facebook e o meu canal do YouTube. E assim, nós vamos levando a mensagem revelada do Reino dos Céus, que está na Terra e chegou para você. Como chegou na vida de mais uma pessoa que você vai acompanhar agora, que estava sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer, mas ao encontrar o Reino dos Céus, ao receber a revelação do Reino dos Céus na Terra, teve a sua vida completamente mudada. Vamos de testemunhos, vamos de milagres na TV. Milagres, milagres, milagres. Paz e luz para você, meu irmão, minha irmã de fé. Eu sou a Bispo Maria dos Anjos e falo direto do grande santuário do Arcanjo Miguel, da cidade de João Molevade, que fica na Avenida Armando Fajardo, número 3637, no bairro Luanda, próximo ao posto de gasolina Machadão, onde toda sexta-feira recebemos pessoas novas aqui no santuário, pessoas afastadas que retornam, que vêm em busca de ajuda espiritual. E aqui comigo, o Ailton, esse homem de fé, que dia 2 de novembro, todo ano, dia 2 de novembro, está no Monte Manaim. Ailton, conta pra gente qual foi a vitória, a mudança que o Espírito de Deus operou na sua vida através do pacto de proteção com o Arcanjo Miguel. A proteção que eu recebi do Arcanjo Miguel, porque eu estava com o meu veículo lá no BR, que eu tinha acabado de fazer o alinhamento, o balanceamento, eu estava fazendo um teste de drive nele. Aí uma curva, eu entrei na curva de 110 km por hora, um carro meio pesado, e eu consegui vir embora, normal, mas chegando em casa, o pneu esvaziou, eu a ignorei ainda falando, esse pneu meu que eu troquei longe, está vazio, está furado, mas não era, era a proteção de Deus, que estava me dando uma luz pra mim, olhar, observar, tirei o pneu, no momento que eu fui tirar o pneu, só dois parafusos que estavam apertados. Quase que acontece um acidente. É, porque com a pressão do veículo pesado numa curva, é pior que duas em seguida, você entra na esquerda e sai na direita. Então só chega em casa que chega e fica lá frio, não é sorte. É a proteção do Arcanjo Miguel. Quando você chegou em casa, que você viu a situação do pneu, você falou assim, nossa, eu poderia ter morrido. Não, é verdade, porque se a roda do carro arrancasse comigo com aquela pressão de 110 km por hora, eu podia ter morrido, eu podia estar entrevado hoje. Mas eu creio que não foi sorte, foi o Arcanjo Miguel que me deu a segurança. Te deu livramento de morte. Com certeza. O sacrifício realmente gera um milagre e traz o Arcanjo Miguel para te proteger, para lutar junto com você. Com certeza. Eu creio. Você está na fé de renovar o pacto agora. Com certeza, em nome de Jesus. O que você diz a essa pessoa que ainda não tem o pacto de proteção com o Arcanjo Miguel? É para não ter medo de enfrentar a dificuldade, porque tem que chegar a partir para cima e saber o que vai ocorrendo lá para frente. É a proteção do Arcanjo Miguel. É acreditar no poder de Deus e fazer o sacrifício que gera um milagre. Com certeza. É partir para cima mesmo. Eu partir em cima do ano e meio com toda a força. E você sacrifica mesmo e vai para o monte. Em nome de Jesus. E vale a pena? Vale, com certeza. Faria tudo de novo? Faço. Com certeza, faço. Vai fazer agora? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus seja louvado por este livramento poderoso que o Ailton recebeu através do pacto de proteção com o Arcanjo Miguel. Vamos tocar o sino presbítero e vamos comemorar. Vamos gritar. Vamos lá. E... Aí, olha mais um testemunho de fé, de milagres. Iá! Iá quer dizer minha vitória. E eu profetizo. Eu profetizo a vitória da fé na sua vida. Agora, faça a sua parte. Coloca o pé no caminho e vá ao santuário. Nós estamos aí nos preparando. O dia 2 de novembro está chegando. Está chegando o grande dia. Vamos celebrar a vida. Pacto de proteção com o Arcanjo Miguel do Monte Manaim. Quem tem este pacto, ninguém derruba. Pacto forte com o Arcanjo Miguel. Forte ao extremo. Ninguém mais vai conseguir te derrubar. Pacto é uma aliança forte que não se arrebenta. Dia 2 de novembro. O Monte Manaim vai ser abalado pelo poder da oração do profeta de Deus. Apóstolo Davi Adelino de Carvalho. O homem de Deus que profetizou o fim da praga no Brasil vai profetizar a queda de seus inimigos. Caravanas estão sendo organizadas em todo o Brasil para este grande dia. Trabalho poderoso do Arcanjo Miguel, no Monte Manaim. Vida comigo, Arcanjo Miguel, que me defende dos meus inimigos. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, Avenida Celso Garcia 14, Brás, ao lado da Previdência Social. No Rio de Janeiro, rua do Bom Fim, 305, São Cristóvão. Em Campinas, na rua 11 de agosto, 303, Centro, próximo ao Hospital Vera Cruz. Em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipresti. Em frente ao Parque Tancredão. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Varginha, 215, Floresta, bairro Colégio Batista. Em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde 16, Baixa dos Sapateiros. Reino dos Céus, uma igreja forte. Você está assistindo Milagres na TV. Muito boa noite a você que acompanha o programa Milagres na TV. Você que nos acompanha aqui pelo canal da RBI no seu televisor ou pelas redes sociais. Deus abençoe você onde quer que você esteja e que você receba a direção. Que Deus tem dado a milhares de pessoas que têm chegado em nossos santuários espalhados pelo Brasil. São pessoas que estão tomando atitudes de fé por verem a mudança que Deus tem feito na vida daqueles que têm colocado os pés no caminho. E têm chegado até os nossos santuários. As pessoas estão sofrendo. As pessoas estão sendo atingidas por trabalhos feitos com os tambores da macumba. Trabalhos realizados na magia negra, no voodoo, na bruxaria, no satanismo. Eu tenho visto pessoas chegarem no santuário de Campinas perdidas, sem saber o que fazer, em meio a sofrimentos terríveis. Sofrimentos terríveis. Pessoas que o casamento foi destruído por causa de trabalhos feitos. Pessoas que a vida financeira acabou. Pessoas que tinham condições financeiras, que tinham prosperidade e que perderam tudo o que tinha. Pessoas que perderam a saúde por causa de trabalhos jogados, doenças mandadas e enfermidades colocadas. E eu quero chamar a sua atenção, você que está agora me assistindo. Você que está agora me acompanhando. Muitas pessoas estão ligando no santuário, estão entrando em contato com a minha equipe de missionárias socorristas, buscando uma vaga. Buscando uma vaga. São tantas pessoas que eu estou levantando mais ônibus para levar as pessoas na caravana da fé. E eu quero que você entre em contato agora com a nossa equipe, para que você possa estar na fila de espera. Quem tem o pacto com o Arcanjo Miguel não morre. Quem tem o pacto com o Arcanjo Miguel não é destruído. Você pode entrar em contato agora. Agora com a nossa equipe, através deste WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela. Dezenove, nove, 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 vinte, oitenta e seis. Deus me colocou no seu caminho e eu quero te ajudar. Meu nome, você nunca mais vai esquecer. Miguel Arcanjo. Dois de novembro. Finados. Finados para os outros. Para nós é celebração da vida. Pacto de proteção com a espada do Arcanjo Miguel. Monte Manaim. O lugar dos grandes milagres de Deus. Jeová de Sebaô. O Deus dos exércitos. Como Davi, eu posso dizer. Como Davi, eu nasci para vencer. Procure saber o que aconteceu com os meus inimigos. Se encontrá-los, você vai saber que não ficou nenhum de pé. Se encontrá-los, você vai saber que não ficou nenhum de pé. A força de Deus conspira pra mim. Eu tenho um parque do Arcanjo Miguel em Manaim. A força de Deus conspira pra mim. Eu tenho um parque do Arcanjo Miguel. Eu tenho um parque do Arcanjo Miguel em Manaim. É minha fé, é minha fé, inimigo meu não fica de pé. É minha fé, é minha fé, inimigo meu não fica de pé. É minha fé, é minha fé, é minha fé, inimigo meu não fica de pé. É minha fé, é minha fé, é minha fé, inimigo meu não fica de pé. Não fica de pé. Não fica de pé. Não fica de pé. Sou eu, é você, sustentado pelo Todo-Poderoso Como Davi eu posso dizer Como Davi eu nasci pra vencer Procure saber o que aconteceu com os meus inimigos Se encontrá-los você vai saber Que não ficou nenhum de pé Se encontrá-los você vai saber Que não ficou nenhum de pé A força de Deus conspira pra mim Eu tenho um pacto com o Arcanjo Miguel Em Manaim A força de Deus conspira pra mim Eu tenho um pacto com o Arcanjo Miguel Em Manaim É minha fé, é minha fé, é minha fé, inimigo meu não fica de pé É minha fé, é minha fé, inimigo meu não fica de pé É minha fé, é minha fé, é minha fé, inimigo meu não fica de pé Não fica de pé Não fica de pé É minha fé, é minha fé, é minha fé, inimigo meu não fica de pé É minha fé, é minha fé, inimigo meu não fica de pé É minha fé, é minha fé, inimigo meu não fica de pé Milagres 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 Antônia, sobrinho liberto das drogas Maria da Piedade Maria da Piedade Vida restaurada no Monte Manaim Manoel 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 Sofria com dores nas pernas e nas articulações Carla Eduarda, curada de depressão Não há lugar na terra mais poderoso do que este Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus Muito boa noite, boa noite Uma boa semana pra você Eu sou o Bispo Dom Luiz de Carvalho Depois de um domingo maravilhoso Santa Ceia, a alegria do povo A alegria do povo dentro do grande santuário de São Paulo Uma segunda forte Chegou a semana Chegou a semana Chegou a semana Meu Deus, meu Deus do céu Quarta-feira agora nós estaremos saindo Rumo ao Monte Manaim Porque quinta-feira, dia 2 de novembro Nós estaremos neste lugar Que você acompanha as imagens comigo No Monte Manaim Muitos vão para os cemitérios Outros vão estar chorando e lamentando Sentindo a dor Sentindo o sofrimento Mas muitos também vão estar indo Para fazer trabalho de esquerda Para demandar aquilo que não conseguiu destruir O casamento, a família, os negócios, a saúde Dia 2 de novembro Para o lado da esquerda É comemorado o dia do Exu Caveira Porteiro do cemitério Onde ele recebe o sofrimento O sofrimento, a dor Quantas pessoas que morreram Por causa de trabalhos feios Quantas pessoas que receberam No seu corpo Um trabalho de esquerda Um feitiço E é isso que o mal gosta De sofrimento, de dor Mas para nós Do santuário Nós estaremos no Monte Manaim Diante do monumento Porque o altar é para Deus Mas diante do monumento Do arcanjo Miguel Nós vamos declarar Vida Mais um ano de vida Mais um ano Que o inimigo não vai conseguir destruir você Mais um ano Com um pacto de proteção Davi disse isso, né? Eleva os meus olhos Para os montes E de onde me virão Socorro Quando Deus Teve Um dos seus principais anjos Se rebelando contra ele Virando Lúcifer Na convocação do arcanjo Miguel Em Apocalipse 12 Versículo 7 Diz que houve batalha no céu Miguel e os teus anjos Batalhavam contra o dragão A antiga serpente O saber O diabo Satanás Houve uma guerra no céu E foi Miguel Que entrou na parada Para resolver Entenda isso Dia 2 de novembro Nós estaremos no Monte Manaim Diante da espada Diante do movimento Do monumento do arcanjo Miguel Num grande movimento de fé Declarando Eu quero a proteção de Jesus Que me salva Mas de Miguel Que me defende Que parte para cima Que fecha o tempo Fecha o mar vermelho Sobre os meus inimigos Fecha o tempo Sobre os meus inimigos Porque eu não aceito Porque eu não aceito ver a minha vida Sendo atacada por inveja Por feitiço Por trabalhos mandados Preste atenção Você vai acompanhar comigo Um resultado Um depoimento Mas eu quero que antes Ouça bem Eu quero que você entenda Que quem precisa de proteção É você Quem precisa se guardar É você E quem vê cara Não vê coração Tome cuidado Teus inimigos Teus inimigos Eles querem que você Cruze os braços Para você se tornar Uma presa fácil Você não vai conseguir Agradar todo mundo Saiba disso Mas tem gente Que não vai com a sua cara Nem sequer Tecer uma só Sequer palavra Com você Pensa nisso Vamos no resultado Vamos no que está acontecendo Dentro do grande Santuário de São Paulo E também em todo o Brasil Põe no ar Milagres 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 Paz e luz Nós estamos aqui No Santuário de Ponte Nova Que fica na Avenida Getúlio Vargas Número 610 Triângulo Velho Próximo à Escola Reinaldo Alves Costa E eu estou aqui Com mais uma pessoa Que recebeu O milagre Uma bênção Através da corrente Forte de batalha espiritual Débora Conta pra gente Qual foi a bênção Que você recebeu Através da corrente Forte De batalha espiritual Aqui no Santuário E antes de vir Para o Santuário Eu tinha muito problema De saúde Na verdade sim Eu passava muito mal Tinha muita dor no corpo Muita enxaqueca A ponto de não conseguir Sair de dentro de casa Se saísse sozinha Desmaiava Tinha muita dor na coluna E assim Eu cheguei a pagar médicos Caríssimos Para saber o que estava Acontecendo comigo E não estava conseguindo Encontrar Nenhuma resposta Teve um médico Que me diagnosticou Com fibromialgia Passou bastante Medicamento Para me tomar Medicamento Para coluna E tudo mais Mas não estava Vindo melhora Aí Eu fui evangelizada Pela minha sogra Que falou que era Para me vir Para o Santuário Porque aqui eu ia encontrar Minha cura Vim para cá E a profetisa Me orientou A começar uma corrente forte Em prol da minha saúde Eu comecei a corrente forte Depois ela me orientou A ir no Monte Manaim Para fazer o trabalho De sete mergulhos E lá eu fui curada Pela honra e glória Do Senhor Jesus Valeu a pena Ter vindo para o Santuário Ter sacrificado Valeu muito a pena Hoje eu não saio mais daqui Porque eu não quero mais Aquela vida que eu vivi Não quero mais Estou completamente curada Não tomo medicamento nenhum E estou muito feliz Na casa de Deus Estou muito feliz mesmo Glória a Deus E nesta sexta-feira Estaremos aqui Às sete horas da manhã Às nove horas da manhã Às três horas da tarde Às sete horas da noite E você pode entrar em contato Comigo também Eu sou a profetisa Kátia Crisóston E você pode entrar Em contato comigo Pelo WhatsApp Trinta e um nove Nove três cinco quatro Oito meia meia nove Deus tem poder Deus tem poder Deus tem poder Faça a sua meta A resposta está na boca do profeta Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus É resultado É resultado É o que Deus tem poder Para fazer É o que Deus tem poder Para realizar Milagre, 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 milagre Cada testemunha Uma prova viva Que Deus não mudou E assim que você está assistindo Tanta gente mudar de vida Só depende de você Agora você precisa tomar Uma atitude na sua vida Chega de sofrimento Chega de ficar reclamando Aliás, uma pessoa que reclama Ela está fadada ao fracasso Uma pessoa que reclama Ela está fadada a ver as coisas Dando errado para ela Uma pessoa que reclama Ela está fadada A ver seu casamento Ir para o fundo do poço A ver sua empresa Ir para o fundo do poço A murmuração A reclamação É um câncer Que come você por dentro Que acaba com suas poças Que mina suas energias E leva você a fracassar Entendo o que eu estou te dizendo Erga a tua cabeça E acredite que é um Deus Que pode mudar sua história Mudar sua vida Atenção São Paulo Atenção São Paulo Celso Garcia 14 no braço Eu estarei preparando você Para esse grande movimento de fé Para essa revolução Que vamos estar fazendo Agora Essa semana Já é a última semana Quarta-feira Já é a viagem Quinta-feira Sete da manhã Estaremos lá no Monte Manaim E fazendo nosso pacto de proteção Celebrando a vida Celebrando a vida Declarando ao nosso Senhor Jesus Uma ordem ao arcanjo Miguel Que nos defende Ao ver o nosso nome No livro do pacto Ao ver o nosso nome Atrás dessa espada Que você está assistindo aqui comigo Tem um livro que fica lá Para ser registrado Nome no livro De proteção Nada vai te derrubar Nada vai te deter Nada, nada, nada Porque quem tem esse pacto Ninguém derruba E Deus abençoe você Continuamos com o programa Milagres na TV Você está assistindo Milagres na TV Dois de novembro Finados Finados para os outros Para nós É celebração da vida Pacto de proteção Com a espada do arcanjo Miguel E naquele tempo Se levantará Miguel O grande príncipe Que se levanta a favor dos filhos do teu povo E haverá um tempo de angústia Qual nunca houve Desde que houve nação Até aquele tempo Mas naquele tempo Livrar-se ao teu povo Todo aquele que for achado Escrito no livro Daniel capítulo 12 Versículo 1 Dia 2 de novembro É garantia de vida com saúde É celebrar a vida sobre a morte No dia 2 de novembro É declarar ao alto som das trombetas Que somos um povo revelado Separado por Deus E para Deus Tendo na nossa frente O comando de seu anjo guerreiro Arcanjo Miguel O poderoso nas batalhas Dia 2 de novembro É celebrar a vida No Monte Manaim Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus Em Curitiba, Paraná Rua Antônio Chiebel Mil trezentos e setenta e cinco Boqueirão Próximo ao Terminal do Carmo Em Juiz de Fora Minas Gerais Na avenida 7 de setembro Quinhentos e noventa e nove Costa Carvalho Em Osasco, São Paulo Na avenida João Batista Cento e quarenta e quatro Centro Em Santo Amaro, São Paulo Na Alameda Santo Amaro Trezentos e noventa e cinco Centro Próximo às Lojas 100 Em Contagem Minas Gerais Na avenida Tito Fulgêncio Cento e quarenta e dois Jardim Industrial Ao lado do INSS Em Belo Horizonte, Minas Gerais Na avenida Dom Pedro I Quinhentos e setenta e cinco Santa Branca Pampulha Reino dos Céus Uma Igreja Forte Boa noite, paz e luz Bezalel, meu irmão, minha irmã Você que assiste o programa Milagres na TV Que Deus te abençoe ricamente Eu sou a profetisa Cátia Crisóstomo Do Santuário de Ponte Nova Em Minas Gerais E são muitas as pessoas Que vem procurar o santuário Em busca de ajuda espiritual Tem muita gente sofrendo E eu já estou aqui vestida Com a minha couraça da justiça Nós estamos no jejum forte de Daniel O jejum dos 21 dias O jejum da unidade apostólica Nos preparando para o dia 2 de novembro No Monte Mananho Eu fui procurada por uma mulher Que chegou no santuário desesperada Ela veio buscar ajuda Em favor da vida do marido Que há um ano estava sofrendo E que de uma hora para outra Deu um problema seríssimo no coração Foi para o CTI E os médicos falaram para ela Que ao voltar para casa Aquele homem gradativamente ia melhorar Só que aconteceu o contrário Ele voltou para casa E com o passar do tempo Ele foi regredindo A saúde dele foi piorando cada vez mais Chegou ao ponto da própria família Dizer para ela Pede a Deus para fazer a vontade dele E ela me disse que Ela nunca faria isso Ela não aceitou E ela veio pedir ajuda aqui no santuário Na esperança De ser a última porta que ela estava batendo E ela começou a corrente forte E ela começou a corrente forte de batalha espiritual Na sexta-feira E eu fiz uma pergunta para ela Quando ela chegou Você está disposta A sacrificar pelo seu marido? Você está disposta a fazer o que for preciso? E ela me disse Eu estou Eu faço o que for preciso Para que meu marido tenha saúde novamente E eu orientei esta mulher Porque quando eu abri a vidência divina O Espírito do Deus Todo-Poderoso me revelou Que havia sido feito um trabalho de morte para aquele homem Um trabalho feito na Calunga No cemitério Para tirar a vida dele E causar sofrimento à família E aquela mulher Ela foi caminhando Dentro da corrente de batalha espiritual E ela fez o voto de sacrifício pelo marido dela Para que ele tivesse o pacto de proteção Com o arcanjo Miguel Esse homem Ele não conseguia vir ao santuário A primeira vez que eu o vi Ele estava muito inchado Uma barriga muito grande A pele muito avermelhada Ele não conseguia calçar um sapato sozinho Ele não podia fazer esforço algum Ele não podia pegar um pacote de feijão Que pesa um quilo O médico havia proibido tudo E esse homem Depois que ele fez o pacto de proteção Com o arcanjo Miguel Foi ao Monte Manaim Ele passou pelos sete mergulhos no Rio Sagrado E o nome dele foi colocado no livro da proteção Quando ele voltou Deus deu pra ele uma nova vida Ele desinchou O médico foi tirando os remédios E esse homem que não conseguia nem andar direito Ele voltou a ter uma vida normal Ele passou a vir pro santuário com a família Participar das reuniões E tem três anos que ele está aqui conosco no santuário Cheio de saúde Porque através do pacto de proteção com o arcanjo Miguel Aquele trabalho espiritual de esquerda que fizeram pra ele Foi desfeito Foi quebrado no mundo espiritual E ele teve a saúde dele de volta E eu quero falar pra você Que me assiste agora Você que está sofrendo Você que está passando por lutas Por dificuldades Você que está perdido na vida Sem direção Ainda há vaga na caravana Eu estarei aqui no santuário de Ponte Nova Orando forte em seu favor Recebendo cada pessoa Que está vindo para colocar o nome na caravana da fé Para o dia 2 de novembro O santuário fica na Avenida Getúlio Vargas Número 610 Triângulo Velho Próximo à Escola Reinaldo Alves Costa E eu aguardo você Nesta sexta-feira forte Você que procurava uma resposta de Deus Para o seu problema Eu sou a resposta de Deus para você Ninguém mais vai conseguir te derrubar Pacto é uma aliança forte Que não se arrebenta Dia 2 de novembro O Monte Manaim Vai ser abalado Pelo poder da oração Do profeta de Deus Apóstolo Davi Adelino de Garvalho Celebração da vida Milagres 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 Claudinei Realizou o sonho de ter seu próprio negócio Arlinda Sofria com fortes dores na coluna José Carmo Dias Não conseguia ser feliz na vida sentimental Lucas conquistou o emprego Reino dos céus Reino dos céus Uma igreja forte Uma igreja forte E assim nós chegamos aos momentos finais do nosso programa de hoje Eu vou ficando por aqui Mas amanhã estaremos de volta Juntos aqui por essa emissora Nove horas da noite A gente nove às dez Agora na TV Reino No Youtube Vinte e quatro horas por dia Toda a programação Tudo que vem acontecendo No Reino dos Céus Se inscreva no nosso canal no Youtube Seja membro da igreja Reino dos céus E nas minhas redes sociais Bispo Rodrigo de Carvalho Meu perfil no Instagram Minha página no Facebook Meu canal no Youtube Você acompanha comigo No nascer No romper do novo dia O nosso momento de fé e oração A prece poderosa da meia noite Acompanhe E compartilhe com seus contatos Vamos espalhar essa mensagem revelada Do Reino dos Céus Você que tem sido abençoado através do nosso programa Nos ajude a manter este programa no ar Semeie nesta obra O seu dízimo A sua oferta O seu propósito de fé E é claro Seja fiel a Deus aqui E nos ajude a manter esta programação Que tenha abençoado a sua vida Tenha abençoado a sua casa Tenha abençoado a sua família Atenção para o Pix Do Santuário Do Altar do Monte Banaim E também as contas Para você entregar o seu dízimo A sua oferta Nesta obra forte da revelação Banco Itaú Agência 3179 Conta 34233 Dígito 6 Aponte a câmera do celular Para o QR Code E dê sua oferta via boleto Ou cartão de crédito Muito bem Depois que você fizer o depósito Ou o Pix Ou a transferência bancária Pegue o comprovante Do dízimo Da oferta O comprovante da sua oferta E mande para mim Para ser consagrado No Altar O que é consagrado É sagrado Pertence a Deus Então tem que ser consagrado Tem pessoas que Trazem o comprovante original Até o Santuário Outros enviam através de uma carta O comprovante Mas você pode compartilhar aí Olha Pelo WhatsApp O comprovante Com seu nome A sua cidade Vai chegar aqui Nas minhas mãos Nós vamos consagrar Colocar no ofertório E ministrar Essa bênção De Jeovás direto Sobre a sua vida Atenção para o WhatsApp Que você vai enviar o comprovante 11-9-9-2-3-5-9-4-7-6 9-2-3-5-9-4-7-6 Nós vamos consagrar a sua oferta O seu dízimo O seu propósito E o que é consagrado É sagrado Que Deus te abençoe Rica e abundantemente Em nome de Jesus Lembrando que dia 2 de novembro Está chegando Celebração da vida Pacto forte de proteção Com Arcanjo Miguel No Monte Manaim As caravanas lotadas Saindo de várias partes do Brasil E pessoas que vêm De várias partes do mundo Para celebrar a vida Dia 2 Está chegando Celebração da vida Estaremos juntos É o fechamento Dos sete mergulhos No Rio Sagrado Fechamento do jejum Dos 21 dias A oração profética E forte Com os nossos apóstolos Estaremos com os nossos apóstolos O apóstolo Adelino de Carvalho Apóstola Sol E uma multidão No Monte Manaim Eu estarei lá Vamos juntos Celebrar A vida Se você ainda não entrou Na caravana da fé Então coloca o pé no caminho Vá ao santuário Fale com o profeta Fale com uma profetisa Que está de plantão Você pode ligar também Para a nossa central Aqui de São Paulo Ou de Belo Horizonte Para você entrar na caravana da fé Para estar no Monte Manaim Atenção para os nossos telefones Trinta e um Trinta e um Nove Oito três sete nove Quatro cinco Um sete Oito três sete nove Quatro cinco Um sete Onze Nove Oito dois sete um Três dois sete quatro Oito dois sete um Três dois sete quatro Onze Nove Meia um nove quatro Meia dois quatro Três Meia um nove Quatro Meia dois Quatro Três Tá aí os telefones As pastoras estão de plantão Para te atender Para você entrar na caravana E estar conosco Dia dois de novembro Celebrando a vida No Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus Uma excelente noite para você Até amanhã E também até daqui a pouco Viu? Nas minhas redes sociais Na prece poderosa Da meia noite Deus te abençoe Rica e abundantemente Em nome de Jesus Vamos juntos E 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 Para Abalar O Brasil E O Mundo